Bolsonaro tá falando que essa eleição ele é o Flamengo, o Lula é o Bangu, hein? Sacaneou o Bangu, hein, Bolsonaro? Vamos entender o que é isso e vamos falar sobre o período de convenções dos partidos que começam agora, né? Essa notícia foi sugerida por Açúcar Azulado, Sr. Serelepe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Bolsonaro sempre fazendo as brincadeiras dele, falou que não, que ele contra o Lula é o Flamengo contra o Bangu, né? Que eu sou Flamengo, vou ganhar, posso ganhar até com time reserva, com todo respeito ao Bangu lá do meu estado, Rio de Janeiro. Pô, Bolsonaro sacaneou o Bangu, cara. Agora, só dá uma dica pro Bolsonaro, tá? Também não fica nesse clima de já ganhou ou não, porque essa eleição não vai ser fácil. É o que eu falo. Meu Vascão tá lá na Série B, pega uns times merda, Sampaio Correia da Vila e coisa e tal, com todo respeito ao Sampaio Correia, você acha que vai ganhar fácil, no final você toma de 3x1 do time. Esse time pequeno, meu amigo, joga com o coração, cara. O cara é a oportunidade da vida do cara lá que tá no time de aparecer pra algum olheiro. Quando chega nessas horas, o cara bota o coração na chuteira e joga bem pra caramba, né? Enfim, mas eu acho que não vai ter isso aqui não. O Bolsonaro vai ganhar, com certeza, essa eleição. Muita tranquilidade. O problema do Lula é muito mais embaixo do que o pessoal pensa. E bem, agora que a gente consolidou que parece que vai ser mesmo Lula e Bolsonaro, até aqui havia a possibilidade do Lula desistir. Eu, sinceramente, no início dessa campanha, eu achei que o Lula fosse desistir. Ele não tem chance nenhuma nessa eleição e vai queimar a imagem dele. Mas, felizmente, para Bolsonaro, o Lula não desistiu. Como eu sempre falei, para Bolsonaro, o mais fácil dele ganhar é do Lula. E se o Lula desistisse e entrasse outra pessoa, dependendo da outra pessoa que entrasse, a coisa poderia complicar pro lado do Bolsonaro. Mas, do jeito que tá, não vai ter problema. E isso é importante. Por quê? Porque agora, nessa próxima semana, nessa semana que a gente tá começando agora, é que vão acontecer, vão começar as convenções partidárias. Em tese, o que é uma convenção partidária? Os membros do partido, então, não são eleitores. São as pessoas que são filiadas ao partido. Elas se reúnem em um lugar e votam em quem vai ser o candidato do partido para os diversos cargos. Então, normalmente, isso seria uma escolha, seria a primária, equivalente à primária americana e coisa e tal. Mas, na prática, aqui no Brasil, o que acontece é que já tá definido antes quem vai ser o candidato. Então, a gente já sabe que o PL vai ser o Bolsonaro, já sabe que o PT vai ser o Lula. E o PMDB vai com a Simone Tebet e por aí vai. Então, ou seja, na verdade, é só uma formalização. O que vai acontecer é só a formalização da candidatura nessas convenções. O pessoal se reúne e aprova o nome, que todo mundo já sabe que vai ser aquele nome mesmo. Mais uma burocracia inútil no processo eleitoral brasileiro. Mas, enfim, vai ser agora essa semana. O Lula, a convenção do PT que deve oficializar a candidatura do Lula, tá tão michuruca que nem o Lula vai. Vai ser só mesmo a carimbação de papel lá e não vai ter nada de importante. Vai ser na quinta-feira, dia 21. O prazo começa no dia 20, na quarta-feira. Já no segundo dia, o PT já vai fazer a convenção dele para escolher o Lula. E, na verdade, o PDT vai ser até antes. O PDT vai fazer na quarta-feira, no primeiro dia do prazo. Então, Ciro Gomes, na quarta-feira, já vai fazer a convenção dele. A gente sabe como é que é. Vai aprovar, não tem segredo nenhum. Bolsonaro deve fazer no domingo. Domingo vai ser dia 23, não, 24. Deve fazer dia 24. Deve fazer um ato no Maracanãzinho, aqui no Rio, para aprovar a indicação. De novo, a gente já sabe, não tem votação. É só mesmo aproveitar a oportunidade para fazer uma festinha ali. E no dia 25, que é na segunda-feira, vai ser a convenção do MDB que deve homologar a Simone Tebet. Faltou que falar da União Brasil, não sei se já está definido como é que vai ser a situação lá da União Brasil. Mas o fato é que, ao longo dessas duas próximas semanas, devem acontecer as convenções de todos os partidos. E a gente não espera que mude nada nesse período. Agora, uma coisa curiosa é você ver a pressa do PT. O PT falou que quer adiantar ao máximo a convenção, logo no segundo dia permitido, para acelerar o processo de formalização da candidatura. Por quê? Só depois da convenção, os candidatos podem constituir um CNPJ para o gasto de recursos com despesa de campanha. Entendeu a parada? A questão toda, o dinheirinho, aquele dinheirinho bom, aquele dinheirinho gordo que vai vir lá do fundão eleitoral para a campanha do Lula. No momento que você formaliza a candidatura, você já pode começar a gastar aquele dinheiro. E aí o Lula está todo empolgado. Por isso que não, vamos formalizar logo aí. Segundo dia já a gente formaliza. O Ciro Gomes foi no primeiro. O Ciro Gomes nem para o segundo dia esperou. No primeiro já fez. Segundo eles também é que, depois dessa formalização, a Polícia Federal passa a atuar na segurança dos candidatos. Ou seja, é uma proteção maior para os candidatos também, que eles passam a ter a proteção da Polícia Federal. O pessoal do jornal aqui faz questão de lembrar o caso do Marcelo Arruda, a briga entre duas pessoas lá em Foz do Iguaçu, o tiroteio que acabou matando o petista como se fosse coisa política. Não era. O delegado chegou a conclusão que não era e ponto final. Agora, esquecem, curiosamente esquecem do Bolsonaro, que foi de fato, sofreu um atentado em 2018 de um psolista, o Adélio. Ou seja, eles lembram o caso agora do petista e coisa e tal, mas o caso do Bolsonaro eles não recordam não. Enfim, de qualquer forma acho justo ter segurança de campanha. Eu acho que a pior coisa que poderia acontecer para Bolsonaro agora seria o Lula morrer. Então todo mundo tem que torcer pela boa saúde do Lula agora, porque, de novo, o Bolsonaro ganha do Lula fácil na eleição. Se o Lula morrer vai virar um marte. Ou seja, é muito pior para isso, que seja quem for que eles vão colocar no lugar do Lula vai ter muito mais chance. Então, tem que todo mundo torcer pela saúde do Lula nos próximos meses. E, lógico, o que o pessoal quer fazer essa coisa rápido para botar a mão no dinheiro da campanha. Olha só essa notícia que saiu aqui da verba pública, que pagou ressorte em ato da Internacional Socialista, já tinha para Lula. Olha só, isso daqui é de 2021. A gente não está falando de 2022, não. 2022 é da festa, vai ser muito maior. Vai ser muito maior. O que aconteceu aqui? Eles estão vendo as prestações de contas dos partidos em 2021. E daí tem lá que o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, do Ciro Gomes, foi um evento no Caribe, um evento na Internacional Socialista, e ficou lá mais dias, aproveitou que estava viajando para Cancún, no México. Cancún, para quem não sabe, é uma praia paradisíaca. É uma região ali do México, na verdade, com várias praias, vários resortes. É uma região que foi montada ali, praticamente não tinha nada. Lá tinha vila de pescador e, de repente, fizeram vários resortes. É muito bacana lá. Enfim, o cara aproveitou esse troço aí com o dinheiro que você pagou, meu amigo. É o seu imposto, aquele negócio que você trabalhou pra caramba, aí descontar no seu contra-cheque. É pra isso que esse dinheiro vai. Enfim, o Lula também gastou um monte de coisa em voo de jatinho e coisa e tal. O que foi gasto também em hospedagens e viagens, 18 milhões, jatinho, 3 milhões. Enfim, gastaram dinheiro à vontade. Só que isso daqui, repito, é do ano passado. O pessoal quer meter a mão na grana desse ano. Por isso os candidatos estão correndo atrás disso daí. Agora eu vou ser sincero com vocês. Isso aqui não me preocupa, não. Eu sei, dói saber que o suado dinheiro que você trabalhou pra ganhar vai pra essa porcariada toda aí que não serve pra nada. Mas a verdade é a seguinte, depois que te roubaram, que diferença faz? O que me preocupa mais são iniciativas como essa daqui. O PT criou o time do Lula, que é pra enfrentar Bolsonaro nas redes sociais. Não apenas eles estão pegando dinheiro roubado seu para criar um gabinete do ódio, como eles estão fazendo um negócio que não tem efetividade nenhuma. Eu já falei pra vocês, a esquerda tem essa ideia de que não vamos coordenar as redes sociais como se fosse um instrumento único, como se fosse uma empresa hierárquica e coisa e tal. E é exatamente isso que eles estão querendo fazer. Já tentaram o Lula verso, tentaram não sei mais o quê. Estão tentando agora o time do Lula e, meu amigo, não vai, cara, não adianta. Não tem jeito. Lula, o problema do Lula, sabe qual que é? É o Lula, cara. O Lula, a imagem dele toda manchada com corrupção, cheio de problema. Pode tentar, pode tentar, mas não vai ter chance, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.